Acho que nós nunca filmamos o André trocando pneu, filmamos sim né. Aquela vez lá no Casarão. Viu você cara, perto do... aí. Ixi, do japonês também lá ó. Ó. Vai Garcia, ajuda ele aí. Vai lá vai o Biscador Adriano ó. Ixi Marinho, tá feio, coitado. Tá parecendo a minha vó, velho, velho, velho. Agora passou no barro e fura o pneu rapaz, pelo amor de Deus. Que legal. Quem que veio dele passar no barro? Quem? 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 Nonato? Você tem as coisinhas aí ó. Coisinhas? Coisinhas? As coisinhas? Coisinhas, fazer coisinhas. Coisinhas. É, não vai dar pra almoçar com a Dani viu. É, vai ter almoçar com a lã. Lã, mã, fã, zã. A lã vai... A lã vai... A lã vai, mas a lã vai tal... Oi Munique. Oi Munique. Vai tal funcionando? Hein? Tchã? Hã? Hã? Ah tá. Fotografia. Não, não vai. Ah, de secreta. Munique. 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 Ai Munique. Ai Munique. Munique. Dois saibais e três olhos. Chupa Munique, chupa. Tá assinando ao público. Chupa Munique. Ai Munique, pega meu. Você está gravando? É, né? Não, não. Depois tem que editar, porque senão o pessoal... Ó, toma cuidado que tem uma onça. Eu tenho que gravar isso porque o Garcia trabalhando. Isso tá... Isso tem que... Olha... Por que que ele tirou o pneu? Por que que ele tirou o pneu inteiro? Meu Deus! Porque se eu jogo assim... Além de ajudar ainda... Marinha... É a viagem. Ele domina a técnica sem ter troca de pneu. Ele domina. Caiu a bicicleta de alta performance. Cuidado com essa bicicleta. Você estragou a pintura da alta performance. Deixa ela caída mesmo, velho. Deixa ela caída. É, esse aí... O Garcia não comprou pneu, velho. É pra olhar se não tem... Vamos ver se tem mais um arame aqui. É, é bom olhar. Já tirou. Então agora dá uma olhada. Espinhozinho. Água tem bastante, cara. Água. Cara... Você já vê quando você não vem, Garcia. Eu sempre... Defendo. Defendo você, Garcia. Achei! 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 Não tem nada, velho. É o preço do carro. Dáばいco...